25 de dezembro é sagrado de grandeza Meu mundo, uma criança de uma rara beleza De uma rara beleza Nasceu no mar A manjedoura, lá mais homens de pobreza Lá mais homens de pobreza Recebeu a bênção de Deus O criador da natureza O criador da natureza É chamado Nazareno, Jesus Cristo bom amado Jesus Cristo bom amado Filho de um carpinteiro O criador da natureza O criador da natureza Cresceu pregando amor Por isso foi torturado Por isso foi torturado E no monte do calcanho Foi morto e crucificou Foi morto e crucificou A estrela anunciando como um disco forte e prata Como um disco forte e prata Despertando os corações Relembrando a linda Natal Relembrando a linda Natal Relembrando a linda Natal Filho de José Maria Que vem nos trazer o amor Que vem nos trazer o amor Glória Glória A CIDADE NO BRASIL